Bem-vindos ao PBB Gourmet! Epa, pera aí, tem alguma coisa estranha aqui. O que eu tô fazendo sentada aqui pra não ser um programa que eu geralmente tô com o Kiki na cozinha? Bom, seguinte, tem notícia ruim e tem notícia boa. Qual que vocês querem primeiro? Vou dar ruim, porque assim vocês ficam felizes com a boa no final, né? Porque daí eu também posso dar a boa e aí depois a ruim deixar pra vocês pra baixo. A ruim é que o PBB Gourmet vai dar um tempinho aqui no canal. A gente vai tirar férias e no intervalo dessas férias, coisa boa vem. O quê? O quê? O quê? Projeto Bala Baby vai voltar. Fiz 20 episódios de Projeto Bala Baby que eu tenho certeza que vocês vão amar. E ele vai começar a entrar no ar em março, a partir da primeira semana de março. No mesmo dia do PBB Gourmet, toda terça-feira. Você não pode perder porque tá bem legal. A gente vai voltar a falar sobre alimentação, sobre treino. Eu vou voltar com entrevistas, eu vou entrevistar profissionais da área, as nossas musas queridas. E com despedida, quer dizer, um até logo. Eu tava aqui preparando o meu antes da tarde e resolvi filmar pra vocês. Eu fiz uma pizza de tapioca, uma crepioca meio pizza, improvisada com o que tinha na geladeira. Tá legal? Olha aqui como tá bonitinho o meu pratinho, ó. Quer saber como é que eu fiz isso? Fica ligado então, porque as próximas imagens vai ser mostrando o passo a passo. Legal? Mas eu já aproveito pra me despedir de vocês aqui agora. É dizer um até já, porque em março a gente se vê toda terça-feira aqui, mas com o Projeto Bala Baby. Semana que vem, quem vai comandar o PBB Gourmet é o Kiki da casa dele. Pra dar um até logo pra vocês, tá legal? Beijo, curtam aí a receitinha da crepioca pizza. Crepioca, pizza, pizza, tapioca, enfim. Bem, os ingredientes são esses. Pra você fazer a massinha da tapioca, é crepioca, né? Mas com carinha de pizza, você vai precisar de dois ovos. Eu tiro a gema por opção, tá? Mas você pode usar com gema, eu prefiro sem gema. Três colheres de tapioca, que é o que eu posso, né? Comer no lanche, então eu vou fazer com três colheres de tapioca. Duas colheres de cottage, ou qualquer outro tipo de queijo, assim, cremosinho que você tiver. Pode ser feito com requeijão também, por exemplo. É, catupiry, eu prefiro com cottage. Pra parte de cima, as pessoas chamam de recheio e eu chamo de cobertura. Aí eu vou botar o seguinte, orégano, frango desfiado, que foi o que eu encontrei na geladeira, tomatinho e cereja picado, aqui tem três, e uma fatia grande de queijo minas, bem picadinho. Agora eu vou misturar esses ingredientes aqui nessa tigela. O sal é a gosto. Eu não uso sal, mas você pode colocar também, fica gostoso. Se você fizer com cottage, a consistência final é essa. Isso aqui rende duas pessoas, tá? Eu tô fazendo pra mim e pro rito. Ó, vamos pra frigideira? Eu não unto a frigideira e coloco a parte direto. Deixa aqui. Aí o tampo, pra ela dar uma crescidinha. Não precisa se desesperar pra virar, senão você pode estragar tudo. Ela vai começar a soltar as beiradinhas, assim, ó. Aí você vem entrando. Se não esperar o tempo certo, ela gruda. Então você tem que aproveitar assim. Aí o que que acontece? Pra ela não ficar muito ruinzinha, eu já aproveito que eu desvirei e coloco o recheio dela. Vou colocar uns queijinhos aqui. Um pouquinho do franguinho desfiado. Uma parte do tomatinho. E orégano. Tampo mais um pouquinho e deixo até ficar pronto. Tá bem? Você tem que deixar passar um pouquinho pra parte de baixo ficar bem crocantezinha, tá? Prontinho. Olha que linda que ficou. E tá bem saborosa também. Minha, 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 minha. Beijo, gente. Semana que vem. O Kiko manda por aqui.